Olá, bom dia! Nova semana começando e o Manhã Cidade traz para você as principais informações da nossa capital. Vamos começar falando da vacina contra a Covid-19? A Prefeitura de João Pessoa iniciou neste último sábado, dia 26, a aplicação da quarta dose para idosos a partir de 90 anos imunossuprimidos. Hoje, segunda-feira, a aplicação da quarta dose deverá ser ampliada para idosos com 80 anos ou mais que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias. Para este público estão sendo disponibilizados 20 pontos de vacinação nas unidades de saúde da família, com atendimento até o meio-dia. Além, é claro, do drive-thru do Mangabeira Shopping, que segue até as 16 horas, 4 horas da tarde. Mais informações você encontra no site da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E tem nova linha de ônibus circulando pela nossa cidade. Com a volta das aulas presenciais, aumentou, obviamente, o número de estudantes que circulam pela nossa cidade. Com isso, a CEMOB JP começa a disponibilizar hoje a linha 527, que sai do Castelo Branco e tem como destino final o Terminal do Varadouro. As viagens desta linha só ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 6h40 da noite. Agora tem oportunidade de emprego. É isso, o CEMOB JP inicia a semana disponibilizando 103 vagas de trabalho. Olha só, o destaque é para intérprete de Libras, com 20 possibilidades de ocupação. Mais na lista, conta ainda vagas de vendedor pra cista, servente de obras, além de panfleteiro, sushi man e muito mais. São 36 funções diferentes. Tem interesse? Então, agenda antes de ir até o CINE, tá? O agendamento é online. O endereço do site é esse que aparece aqui no cantinho da nossa tela. E na manhã de hoje, o prefeito Cícero Lucena entregou as obras de pavimentação, drenagem e calçadas padronizadas em três ruas do bairro Valentina de Figueiredo. Logo mais, tem matéria completinha sobre esse assunto no feed aqui do nosso Instagram. É isso, Manhã Cidade vai ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho